E quando você vai comprar móveis, o que você procura? Você procura qualidade, tradição e um bom preço. Aqui na Palácio do Interior a gente consegue encontrar tudo isso, não é Vivi? Isso, nós estamos com desconto de troca de showroom, super promoção, do mostruário. Mesa com 2 metros, tampo de vidro, lâmina carvalho da Cier Móveis de R$ 3,900 por R$ 2,750 com desconto. Aparador de R$ 789 por R$ 558, com 30%. Sofá de R$ 2,500 por R$ 1,750 e também o conjunto de rack e painel módulo superior da Cier Móveis de R$ 3,370 por R$ 2,579. Então vem, aproveita que está um desconto de showroom, queima de showroom. Realmente está imperdível. Confere para a gente aqui, Vivi, o telefone e o endereço da Palácio do Interior. É Rua Vila 51 e o telefone 3923-4826. É isso aí, essa você não pode perder. Está esperando o quê? Palácio do Interior. Vem para cá!